Nesse par repleto de idiotas, nós dois, só nós dois, encarnávamos o tal horrível vício de gostar de homem. E sem perceberem, íamos fodendo esses babacas de ar bem posto. Olá, se houve um casal gay que causou espécie no século XIX, foi aquele formado pelos poetas franceses Arthur Rambeau e Paul Verlaine. Além de assumirem a relação, os dois brigavam muito, chegando inclusive a uma mal explicada tentativa de homicídio. A ousada poesia erótica de Verlaine é o mote do cinema em outras cores de hoje. Concebido pelo Instituto Creatore como uma expressão poética cinematográfica, o curta-metragem Lembrança de Verlaine tem direção de Fabiano Cafuri, roteiro de Bayard Toneli, que também traduziu e adaptou os quatro poemas utilizados no filme. Eu sou João Iris e convido você a me acompanhar no cinema em outras cores. Os nomes dos poemas escolhidos para a realização de Lembranças de Verlaine dão pistas de como o poeta sentia a questão da homossexualidade e da maneira irreverente como resolveu tratar o tema nesses textos, quase todos desconhecidos do grande público. Deles, o mais conhecido é o que abre o filme, Soneto do Olho no Cua. E os outros, Ele é ruim de cama, neste bar repleto nós dois e ó, meus meninos amados, foram frutos de pesquisa e roteirizados adaptados pelo eterno desicroquete Bayard Toneli, que também aparece como ator no curta recitando lascivamente os poemas. O Soneto do Olho no Cua foi escrito a quatro mãos, Overlaine, autor dos oito primeiros versos, e Rambô, que além de amante e parceiro de bebedeiras, foi para muitos o responsável pela decadência de Overlaine. De acordo com o pesquisador norte-americano Edmund White, autor de uma biografia sobre Rambô, este poema tem ostensivamente o objetivo de ofender o soneto tradicional de temáticas consideradas elevadas. Os outros textos seguem a mesma linha de iconoclastia e de bafum que o curta de hoje tenta revelar em suas outras cores. Com vocês, Lembranças de Verlaine. O Fim da Vida do Poeta O Fim da Vida do Poeta francês, Paul Verlaine, não foi nada fácil. Desprezado pela sociedade como um párea, viciado em álcool e drogas ilícitas, e vivendo na extrema pobreza, ele experimentou um sofrimento profundo. Entre as coisas que se conta, disse que ele chegou a receber a humilhante visita de dois médicos que, abre aspas, examinaram seu corpo para ver se ele era homossexual, detendo-se sobre seu sexo e seu ânus. O Verlaine encarnado no curta de Fabiano Carrefour e Cubaiatonelli é este homem a caminho do fim, num desregramento total das normas sociais que ele e Rimbaud viveram, chocando a sociedade parisiense. Lembranças de Verlaine é como o flash desse poeta que se tornou um maldito, utilizando uma sinografia simples e eficaz que mistura gravatas modernas e fálicas máscaras da comédia delarte, tudo embalado por três lindas peças de bar, sob a bruma do desejo e da aura do proibido. Bom, aqui conosco o diretor de Lembranças de Verlaine, Fabiano Carrefour. Fabiano, além de dirigir esse curta, ele também é curador do Festival Cubo de Cinema Independente, realizado pelo Instituto Criatore. Obrigado por ter vindo, Fabiano. Muito obrigado, eu estou honradíssimo por estar aqui participando do seu programa. Prazer, imenso. Me conte primeiro do seu encontro com o Baiar Tomelli, como é que se deu esse encontro? Eu percebi que desse encontro nasceu esse curta. Exatamente, com certeza. Na verdade foi esse retorno todo do Dizir Croquete, eu vou dizer ali marcado pelo documentário do Rafa e da Tatiana. Eu acabei em algum momento ali, através de amigos que participavam da nova geração do Dizir Croquete, acabei conhecendo o povo todo, trabalhei com eles, acompanhei o Dizir Croquete durante quase dois anos, fazendo uma documentação desse retorno deles, que está tudo em gaveta ainda, mas já foi feita essa documentação. E vai servir de material para alguma coisa. Acredito que sim, em algum momento. Documentário. Exatamente. Temos um material bem bacana desse retorno deles. E aí eu fiquei, acabei ficando muito amigo de muitos deles, inclusive o Baiar, obviamente. Então o Baiar frequenta bastante lá o nosso instituto, o nosso núcleo de produção criativa e tudo mais. E acabaram surgindo essas parcerias. E um dia o Baiar falou assim para mim, Fabiano, então, eu tenho esses poemas aqui que eu estou guardando, eles há quase 40 anos, da época que nós estivemos na França, e lá eu mexendo. E aí tem uma história que eu acho que só ele pode contar melhor, mas basicamente através de algumas pessoas ele deu de cara com esses poemas. de Rambô e Verlaine, de um para o outro, que ficou nessa época ali, são poemas muito eróticos, e a maioria ficou meio esquecido, quase perdido. Ele teve acesso a isso, guardou, ele mesmo fez uma adaptação, uma tradução, e vem trazendo alguns desses poemas nos espetáculos deles. E aí ele falou, vamos, eu queria muito fazer um filme, alguma coisa, um audiovisual, sobre esse assunto, sobre esses poemas. O que você acha? E aí a gente trocou uma ideia, falei assim, vamos trazer essa poesia para o cinema, mas não vamos tentar fazer uma coisa muito de ficção, onde a gente tente adaptar esse roteiro para virar uma história. E aí a gente foi conversando, e a gente entendeu que a gente estava fazendo uma coisa um pouquinho diferente, que era um curta, era cinema, mas não era documentário, mas também não era um cinema de ficção propriamente dito. E a gente chegou nesse consenso de que era uma expressão poética cinematográfica. E assim surgiu essa ideia, o Baiar chegou já com os cestos separados, ele já tinha uma boa ideia de como ele queria fazer, ele gostaria de ver, porque tudo se passa meio que nos bares parisienses, o absinto, os meninos todos, as mamas. O universo onírico, né? Exatamente. O universo onírico, inclusive, ligado ao universo onírico do desejo. Muito, desejo puro. Você está trepando, transando, todos esses elementos que vieram. E aí, inclusive, um dos poemas, pode falar uma onda aqui? Pode, pode. É o soneto do Anilopu, que é sensacional, e sensacional e muito atual. O que mais me impressionou foi o quanto os textos são atuais. E aí, obviamente, por questões financeiras, e nós tínhamos muito pouco tempo para gravar aquele poema, nós gravamos dois filmes, na verdade, um que é um poema do Baiar, que chama Eu Acredito, e depois nós gravamos esse Lembranças de Verlaine. Nós fizemos os dois filmes em dois dias, porque era o que a gente tinha. E aí nós decidimos, olha, não tem dinheiro, não tem nada, só tem a boa vontade da equipe inteira, os meninos todos que participaram, a Fabiola Cervelli, a Irene Alonso, que é a La Passionara, que fez uma participação incrível também. Todo mundo tocou e fechamos tudo. E a gente decidiu que ia ser uma coisa assim, vamos misturar o teatro, o lúdico e o cinema, vamos fazer esse mix aí, porque não tem grana, não tem estúdio. E lá na nossa produtora mesmo, nós fechamos uma caixa preta e filmamos como se fosse praticamente um teatro, focando muito na palavra, mas é claro que as imagens estão ali para reenforçar o texto. E foi assim que surgiu essa ideia. E fomos e realizamos. Chamei a galera, foi difícil explicar, porque quando está todo mundo trabalhando de graça, principalmente os atores, e você fala, olha, a gente vai fazer um texto muito pesado, no sentido sexual, e eu vou precisar que vocês se entreguem o máximo possível. Na verdade, eu assusto mais e na hora, é bem menos. E aí eles falam, foi isso? Era isso, eu falei, é a técnica, você não precisa fazer. Eu posso entender depois da edição. E foi isso que aconteceu. Então, por isso, a direção de arte é coletiva. Vocês assinaram coletivamente por esse motivo. Coletivamente. Até na hora de ir montando o cenário ali, aí liga para uma coisa, está faltando alguma coisa. O que é fumaça? A fumaça virou um personagem daí no filme. Porque a gente usou a fumaça para ir passando dos atos. E aí liga para a Ursula, a Ursula, você tem uma máquina de fumarça, a gente está escorrendo, aí estou escorrendo. Aí Tereza já vai, começou a montar a parte preta, a Bayard já começou a pendurar umas cores, os meninos todos. E daí eles estão com máscaras. Isso aí foi já uma outra conversa de como iria para esse universo lúdico. Falei, vamos colocar os meninos lúdicos também. E aí eu que fiz o visagismo das máscaras, fiz todas as pinturas no dedo. E aí saímos ali, fizemos, fiz um estudo rápido e pintei a cara dos meninos todos. A gente foi para o couro, para deixar a pele aparecer, usar a fumaça e esse ambiente de casa de 115 anos, colonial brasileiro. Vamos aproveitar então que a gente está viajando. O Shakespeare em Hamlet evoca as figuras dos fantasmas e dos espectros. Certos fantasmas retornam, nesse retorno certos espectros têm que ser evocados. Então eu acho que de alguma maneira do seu filme é o retorno de um espectro que estava no cinema novo, no cinema marginal dos anos 70. E é curioso a gente falar do olho, do soneto do olho do cu e ver como o cu retorna como um elemento importante. Tem dois espetáculos de teatro que exploraram essa questão em torno do cu e recentemente um filósofo fascista disse que só vai restar no Brasil duas religiões, a maconha e o cu. Então eu te pergunto, Fabiano, você acha que o seu cinema é um cinema de resistência, que esse trabalho é um trabalho de resistência diante de um conservadorismo nas artes, de um conservadorismo no comportamento, de um retrocesso, digamos, que estamos vivendo? Com certeza e sem sombra de dúvidas. Quando eu e o Thiago, que é meu sócio do Instituto, e mais o nosso grupo, porque hoje em dia a gente até conversa muito sobre isso, quem que nós somos. Porque não somos mais um diretor e um produtor executivo somente. A gente tem toda uma equipe que trabalha com o mesmo amor e dedica e muitas vezes trabalha de graça porque acredita no trabalho. Esse coletivo, e aí eu tenho vários, eu não vou citar nenhum nome porque eu tenho medo de deixar um de fora. e a nossa grande proposta sempre foi o simples fato de ser um processo independente, freelance, já permite a gente fazer tudo da forma que a gente quer, falar o que a gente quer, sem ter medo de represálias, de nada. É claro que eu escuto muita floreza. E no meu trabalho particularmente, desde a fotografia, que eu venho da fotografia, passo pela fotografia de arte, entro no cinema, no audiovisual, que é um lugar ainda que eu estou conhecendo e o que eu amo nesse processo, a melhor parte dela é que eu posso errar. E eu não ligo para crítica. Claro, sempre vai ter um que não gostou. E principalmente, uma coisa que eu gosto muito de falar, Eugênio, é que o nosso cinema independente, principalmente o de agora mesmo, que está se reinventando, depois de um período negro do cinema brasileiro, onde o que ia para o cinema é simplesmente um reflexo da TV adaptada para o cinema, e isso acabou com o nosso cinema, na minha opinião. E agora, a gente que trabalha com o cinema independente e o festival de cinema independente, o que a gente está vendo de produções, principalmente agora indo para o terceiro ano de festival do Cubo, melhorou muito tudo. O áudio ainda é um grande problema. Eu erro muito no áudio. Então, assim, o brasileiro precisa refazer a sua mentalidade, eu falo de uma forma geral, obviamente, de como assistir o cinema independente para dar chance para ele se reerguer e entrar. que a gente tem muita chance, nós somos muito criativos. Inclusive em termos de políticas públicas, né? Exatamente, principalmente. Então, assim, o cinema é um marginal mesmo, não tenho medo de dizer, não tenho medo de mostrar, gosto de não mostrar. Não há quem tem medo dessa palavra, a gente tem que significar essa palavra. Exatamente, tudo, tudo. Então, assim, claro, óbvio, toda oportunidade que eu tenho de mostrar algo que é a realidade e que as pessoas não falam e que toca lá naquele íntimo que incomoda, eu vou fazer isso. Mas eu vou te dizer que o Festival Cubo e mesmo as outras propostas do Instituto Criatório tem muito a ver com o cinema e outras cores. A gente tem a insintonia do mesmo espírito. A ideia é abrir espaço mesmo para um novo audiovisual, uma nova maneira de captar os modos de vida, de fazer novas representações. Essa é a nossa ideia aqui. Acho que por isso a gente selecionou dois filmes do seu festival. Do festival. É, e tem, assim, até falando da própria produção independente, os festivais, uma das coisas que a gente tenta fazer, nós temos o mínimo de burocracia possível. Porque o cara já tem muita dificuldade de produzir. Por que eu vou exigir que o filme dele para entrar no meu festival tenha que ser inédito, como muitos festivais fazem? Aí você passa em três, quatro festivais, tem que escolher um, porque se você for para um, o outro já te desbanca. E eu acho isso muito complexo ainda nas nossas políticas, principalmente para o independente. O cara tem que mostrar o trabalho, ajuda o cara, não dificulta. E a gente vai muito por aí também. É, também novas políticas públicas de fomento do cinema independente vai depender muito da organização da própria classe aí, das pessoas, dos artistas, das pessoas que produzem esse cinema e esse audiovisual. Fabiano, muito obrigado, de verdade, viu? É grande. Parabéns pelo filme, sorte aí, sucesso, e que você use o material sobre o Baiar logo no documentário que eu assisti. Eu quero também. E os detalhes dessa conversa vocês podem ver na internet, canalbrasil.com.br barra cinema e outras cores. Detalhes muito interessantes. Até a próxima.